Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiaque falando. E com a segunda parte da atualização 2.7, nós temos novos banners com personagens e armas incríveis. Então, vem comigo neste vídeo para ver uma rápida análise e a minha opinião sobre tudo que chegou de novo. E vamos começar com o personagem 5 estrelas. Neste banner, nós temos o rerun do personagem Arataki Ito. Ele é um DPS do elemento gel que utiliza espadão como arma. Galera, ele é uma excelente opção para aqueles que gostam de jogar com espadão e principalmente com personagens tanque. Diferente de outros DPS principais, ele tem uma peculiaridade. Ele escala com defesa. E por isso, mesmo jogando com um DPS alto na linha de frente, ele aguenta muita porrada. Eu, particularmente, gosto muito da gameplay de personagens que, assim como a Eula, utilizam espadão como arma. Mas isso é bem pessoal. Então, eu sugiro que você teste bastante ele e veja alguns vídeos para ver se você também vai gostar deste tipo de gameplay. E sobre o seu dano, ele é um bom DPS? E a resposta é sim. Ele tem um poder de ataque espetacular e deve facilitar muito a sua vida no abismo. Se tomarmos como base a classificação do Saji Sensei, que é um Teoricraft chinês que possui uma tier list famosa. Se você considerar os personagens 5 estrelas sem constelação, ele está em quarto lugar. Praticamente empatado com a Eula. E, em teoria, pouca coisa melhor do que o Xiao. E aí, você concorda com essa classificação? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu queria muito pegar este personagem, mas como acabei de pegar a Yelan e eu preciso juntar gemas para conseguir o Kazuha, infelizmente vou ter que deixar passar para um próximo rerun. Mas se você gostou do visual do personagem, da sua gameplay ou da sua lore, não deixe passar esta oportunidade. Com certeza, ele é um personagem espetacular, ainda mais para aqueles que estão iniciando o jogo. E agora, vamos ver os personagens 4 estrelas que vão vir neste banner. Os 3 personagens são extremamente kawaii e tem um visual muito fofo. Vamos começar com o Chongyun. Ele é um 4 estrelas do elemento Cryo que utiliza espadão como arma. Normalmente, ele é utilizado como suporte e sub-DPS. Ele tem uma habilidade elemental, onde todos os personagens que utilizam espada, espadão ou lança, vão receber um encantamento de Cryo em suas armas. Basicamente, ele transforma o dano físico em dano Cryo. Isso pode ser excelente em muitas composições, mas dependendo dos times, principalmente em times focados exclusivamente em DPS, isso é terrível. Então é bom você pensar bem a composição onde você pretende encaixar este personagem. Mas o principal ponto positivo é que com essa mesma habilidade, você vai ganhar mais 8% de velocidade de ataque normal. E outra coisa, se você tiver a segunda constelação, vai reduzir o tempo de recarga da habilidade elemental e do supremo dos personagens que estiverem dentro desta área. E então, dependendo da composição, isso pode ser muito útil para você conseguir utilizar o supremo mais rápido. E o legal é que esse personagem te permite criar composições bem alternativas e diferentes do que você está acostumado. Como por exemplo, um Bennett DPS, que vai causar um dano excelente com as reações de fusão. Também temos outro personagem que é muito bom neste banner, o Gorou. Ele é um excelente suporte do elemento Geo, que utiliza arco como arma. Ele tem uma combinação excelente com o Ito. Principalmente porque com a sua habilidade elemental, ele te dá um buff de defesa e de bônus de dano Geo. Isso dependendo da quantidade de personagem Geo que você tiver no seu time. E é exatamente por este motivo que ele também é ótimo para composições de Mono Geo. Ou seja, times formados exclusivamente por personagens do elemento Geo. Outro caso que ele é muito bom é para ser utilizado junto com a Noelle, por exemplo. Mas basicamente, qualquer personagem que escale com defesa vai se beneficiar muito de ter o Gorou no seu time. Como também é o caso do Albedo. Então, se você gosta de jogar com personagens do elemento Geo, ele é uma escolha quase que obrigatória para constar no seu time. E a última personagem que nós temos neste banner é a Kuki Shinobu. Essa personagem já conseguiu me conquistar apenas com seu visual que está incrível. Ela tem uma temática de ninja que me agrada muito e um visual bem diferente dos outros personagens de Nazuma. Então, com certeza, eu quero ter ela no meu time. Mas infelizmente, como eu estou atrás do Kazuha, eu só vou poder dar 30 tiros neste banner. Espero que eu tenha sorte. E sobre o potencial da personagem, eu acredito que ela é uma ótima 4 estrelas. Ela é uma suporte do elemento eletro, que utiliza espada como arma. Possui uma capacidade de cura constante e muito boa. E também é ótima para a aplicação do elemento eletro. Então, dependendo da composição, você pode conseguir poupar um espaço no seu time. Já que agora nós temos uma healer que consegue aplicar o elemento eletro. Isso pode ser muito interessante e muito útil em várias composições. Mas infelizmente, assim como quase todos os personagens novos, ela já começou a ser hateada pela comunidade. Isso que mal deu tempo para todo mundo upar a personagem. Para variar, antes do lançamento, a galera joga a expectativa lá no alto. E quando a personagem é lançada, eles começam a reclamar que não é tudo isso que eles imaginavam. Eu não concordo com isso. Acho que ela é uma boa personagem dentro do que ela se propõe. Que é ser uma healer e uma suporte que aplica o elemento eletro. Isso ela faz muito bem feito e dentro do que esperado para um personagem de 4 estrelas. Mas como eu falei, só o fato dela ser waifu já é o suficiente para mim querer correr atrás dela. Cada um tem a sua estratégia e as suas prioridades e não tem nada errado com isso. E agora, vamos dar uma olhada no banner de armas. E vamos começar com a primeira arma 5 estrelas, a arma assinatura do Ito. Chifres Vermelhos Destruidores de Pedras. Excelente arma, que embora não tenha um ataque base muito alto, ela vai te dar como sub-atributo 88,2% de dano crítico. O que é um valor absurdamente alto. E vai facilitar muito você conseguir equilibrar a sua build numa proporção interessante de taxa e dano crítico. Com certeza, essa é a melhor opção de arma para o Ito e também para a Noelle DPS. E para os outros personagens que utilizam o espadão, mesmo que ela não seja a melhor, ela vai ser uma ótima opção. Infelizmente, a passiva desta arma não é utilizada tão bem por todos os outros personagens. Ela vai servir para aumentar o dano do ataque normal e carregado em 40% da sua defesa. O que realmente é bom e muito útil, mas não se compara com a Báculo de Roma. Já que a passiva daquela outra arma transforma a vida em percentual de ataque, o que seria muito melhor. No geral, é uma ótima opção de arma e vai funcionar muito bem com vários DPS que utilizam o espadão. E a próxima arma 5 estrelas que nós temos neste banner é o catalisador Memória da Poeira. Ele é um bom catalisador que vai te dar mais percentual de ataque no seu sub-atributo. E conforme você for acertando ataques no seu inimigo, a passiva desta arma vai ajudar a aumentar ainda mais a quantidade total do seu ataque. E outra coisa, a passiva também vai aumentar a força do escudo em 20%. Para mim, essa é uma arma ok, mas existem outras opções que eu acho mais interessante para personagens que utilizam o catalisador. E sobre as armas 4 estrelas, esse banner também traz algumas opções que são muito boas e muito interessantes. E a primeira é o arco último acorde. Esse é um dos melhores arcos do jogo. Como sub-atributo, ele vai te dar mais proficiência elemental, que é ótimo em qualquer build focado em reação. Mas o melhor de tudo é a passiva desta arma. Ela é absurda. Se você tiver a sorte de conseguir esta arma no Refino 5, você vai ter um aumento de dano da habilidade e do Supremo em 48%. Nós temos armas 5 estrelas que não tem uma passiva tão boa quanto essa. Você conseguir 48% de dano a mais de forma contínua é muito roubado. Ainda mais considerando que impacta nas habilidades elementais e no Supremo do personagem. E por isso, ela serve bem para quase todos os personagens DPS e sub-DPS, pois ajuda demais a aumentar o dano do seu time. Neste banner, nós também vamos ter o catalisador Memórias do Sacrifício. Outra excelente arma para suportes e sub-DPS. Como sub-atributo, você vai conseguir mais proficiência elemental. E com a passiva, no Refino 1, você vai ter 40% de chance de resetar a habilidade elemental e poder utilizar ela novamente. Isso é muito útil para você transformar qualquer personagem em bateria. E o espadão 4 estrelas que veio nesta atualização é a espada antiga de Milelite. Essa arma vai te dar mais percentual de ataque como sub-atributo. E na passiva, para cada personagem de Liyue que você tiver na sua equipe, ela vai aumentar o ataque do personagem que equipara esta arma em 7% e a sua taxa crítica em 3%. Então, essa passiva, no total, vai te dar mais 24% de ataque e mais 12% de taxa crítica. Mas atualmente, que eu me lembro, nós só temos a Beidou, o Chongyung e a Xinyan, que são de Liyue e podem tirar o potencial máximo desta arma. Por isso, quando for utilizar esta arma, é importante pensar bem na sua composição e quanto que você vai conseguir de bônus na sua passiva. Mas mesmo assim, ela parece ser uma opção bastante interessante dependendo da sua composição. E a outra arma que temos neste banner é a espada Rugido do Leão. Como sub-atributos, ela também vai te dar mais percentual de ataque. E na passiva, ela também vai aumentar o dano contra inimigos afetados por Pyro e Eletro em 20% no Refino 1. Então, é uma arma interessante para aqueles times focados nesses dois elementos. E a última arma que temos é a lança Perdição do Dragão. Também é uma boa lança 4 estrelas. Como sub-atributo, você vai ganhar Proficiência Elemental. E na passiva, vai aumentar o dano contra inimigos afetados por Eidro e Pyro em 20% no Refino 1. É uma opção interessante que muita gente gosta de utilizar ela na Xiangling. Ainda mais se você for utilizar times focados em reação como o time nacional. Assim, você vai conseguir potencializar as suas reações com a Proficiência Elemental, mais o buff da passiva da arma, já que os seus oponentes sempre vão estar com o elemento Hydro ou Pyro. No geral, eu acho que este banner de arma está muito bom e muito bem equilibrado. Do meu ponto de vista, nós não temos nenhuma arma ruim ou com pouca utilidade neste banner. Só peço que para aqueles que forem focar na arma do Ito, tomem muito cuidado, porque a outra arma do banner é um catalisador. E existe sim uma chance muito alta desta arma vir. Então, antes de atirar, já tenha um plano para em que personagem você vai utilizar esta arma caso ela venha. Porque senão, corre o risco de você fazer um investimento muito grande e ter uma arma parada no seu inventário. Galera, um último aviso. Atualmente, estou fazendo live na plataforma Roxinha toda terça, quinta e domingo, às 19h de Brasília. Então, se você gosta do canal ou quer trocar uma ideia comigo, peço que se inscreva lá e apareça nas lives. E se você curtiu este vídeo, dê o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais!